Pô, me conta um pouco sobre esse lance da macumba aí que tu fala, cara. Verdade, né? Cara, eu sou... Peraí, primeiro, como é que tu foi parar na macumba? Imagina que você já é família. Família, quando você tem minha mãe, mãe de santo, Igor. É? Mãe de santo. E qual que é a tua função lá? Tu é ativo no bagulho? Sim, cara. Por conta agora de... Agora as paradas estão meio paradas, né? É, não. Por conta agora de carreira, estão viajando muito. Por exemplo, no sábado passado, teve uma parada interna lá com pouquíssimas pessoas que minha mãe fez. E... Eu queria estar, né? Por mais que ela mesmo falou, não venha por conta da pandemia. Falou pra todo mundo isso, por isso que você fala, meia dúzia de gente lá. Tua mãe é coroa? Minha mãe é, minha mãe é. Minha mãe tá com 60. E aí... Perigoso, né? Ela falou, só que eu queria estar. Porque eu sou apaixonado demais pela minha religião, bicho. Eu sou muito cético. Isso até irrita um pouco minha mãe às vezes. Porque eu sou muito cético mesmo. Minha mãe é aquela pessoa. Ih, não passa debaixo da escada. O que não passa debaixo da escada, bicho? Pela aí. 2020, cara. Você não acredita em nada. Então, tipo assim, eu sou bem cético nas coisas, assim. Mas eu amo muito minha religião, muito meus orixás, assim. E eu sou, desde que eu nasci, muito devoto, tá ligado? E sempre fui muito ativo e tal. Sou do candomblé. E... Por conta dos shows que eu tô... Mas, cara... Eu sinto muita falta. Eu acho que... Se não é a primeira, é a segunda coisa que eu mais gosto de fazer. Não sei se fica em primeira e segunda ali com fazer show e tá na macumba. Interessante. Porque... É uma paz de espírito, bicho. Que... A gente sabe todo o preconceito que tem e tal, não sei o que. Mas você chegar lá é... É caralho, é natureza, cara. É... É uma alegria. Uma comunhão, tá ligado? Não que não tenha problemas. Tem problemas. Somos pessoas, somos... A vida tem problemas. Temos uma comunidade, bicho. Claro que tem. Mas, tipo assim, é uma comunhão de... É o quê? Sabe? As pessoas que chegam lá sem nada, sem dinheiro. Fala... É o quê? Minha mãe mesmo acolhe... É... Não, fica aqui. Dorme aqui. Como é que... Nunca viu a pessoa na vida. E ela é pessoa medrosa, desconfiada pra caralho. Mas a religião... É... Essa é... No caso pra gente, né? Tem essa função muito gostosa de acolhimento, de coisa de... E aí? Sabe? A preocupação com o próximo. De fato, o amor ao próximo, tá ligado? É... Então, eu me sinto muito bem com essa... E essa liberdade que a religião dá de alegria. De brincar. Você necessariamente, numa festa de macumba, você tem que estar alegre. Entendeu? Você não tem que estar tipo... Ai... Ai, meu pai Ogum. Não sei o que, não sei o que lá. Você tem que estar alegre. Você tem que bater palmas. Você tem que gritar feliz. Porque senão... Nem adianta. Nem... Por que você tá ali, tá ligado? Numa gira de Exu, na Umbanda e tal. Mas tem uma galera que vai pra lá buscar ajuda também, né? Exatamente. Então, tipo assim... É festa real. A gente chama de festa, que é o xirê, né? Ah, tá. Você tá falando necessariamente dos caras que estão ali participando do ritual em si. Sim. Eu tô usando as palavras que eu conheço, tá? Não, sim. Então, ali, quem tá ali naquele ritual ali tem que ter essa vibe aí. Sim, sim. Você tem que estar nessa vibe pra você receber as entidades de forma alegre, de forma feliz e tal. Então, é uma paz de espírito, uma coisa muito boa aí. De brincar, de você zoar mesmo. De brincar quando você tá ali de bastidores, eu digo, né? Tu recebe lá essas paradas? Não, não. Eu não. Eu... Não, minha mãe sim e tal, mas eu não sou... Eu não sou médium, não recebo entidade nenhuma. Mas isso é uma opção ou só não recebe? Não, não. Não é uma opção. Tem pessoas que, tipo, designadas e tal pra isso. Que também não é a gente, né? Dentro da religião não é a gente que escolhe. E aí, eu não e tal, mas eu sou, digamos, uma das pessoas que invoca essas entidades pra outras pessoas receberem. Então, tipo... Cada um tem uma função, imagina. Isso, isso, exatamente. A gente que cuida e tal e tem as partes da natureza mesmo de você. E tem o sacrifício, entendeu? O candomblé, o umbanda que não tem, né? É, o umbanda que não. Até onde eu sei. E aí, é muito... É, cara, eu tô falando de orelhada aqui, irmão. Não, relaxado. Eu quero ouvir você falar. Mas é importante porque a galera tem ainda, tipo, um certo preconceito, certo medo. Por isso que eu falo também muito nas minhas redes sociais, no palco. E isso é uma coisa que eu falo bastante no palco, sobre macumba, assim. Tanto do ponto de vista de quem tá, tanto do ponto de vista de como as pessoas veem, tá ligado? E, pô, bicho, nossa. Eu me orgulho demais, cara. E conforme eu vou ficando mais velho, mais ainda, sabe? De fazer parte de uma religião que, basicamente, se resume em cultuar a ancestralidade, cultuar quem veio antes da gente, tá ligado? As memórias, as coisas da pessoa, das entidades, as coisas que as pessoas gostavam e tal. E por isso que eu acho que o candomblé é a única, uma das únicas religiões, umbanda, enfim, religiões de matriz africana, né? Qual que é a... Não a primeira, mas qual que... Da onde vem... Porque, assim, tem candomblé e tem umbanda. E, assim, eu sei outros nomes, tipo, quimbanda, não sei o quê, que é tudo de matriz africana. Mas o que é essa matriz africana, tu sabe? Essa matriz africana é que, basicamente, quem trouxe a religião pra cá... Tem uma religião mãe? Não. Não necessariamente. Porque, tipo, o candomblé na África, ele nem se chama candomblé, na verdade. O candomblé é brasileiro. Mas ele tem mais ligação com o Yorubá, por ser uma religião Yorubá e tal. E por... Mas ele é adaptado ao Brasil. Entendeu? Antropólogo que você fala disso muito, olha o que eu. Mas ele é adaptado ao Brasil porque você perdeu muita coisa. A cultura foi pro caralho. Enfim, colonização, racismo e tal, tal, tal. E aí eles foram trazendo, tipo, pra cultuar aqui no Brasil e não perder essa essência. Os orixás que davam pra cultuar as... os elementos que davam pra cultuar. Então existem outros orixás na... Muitos. É mesmo? Aqui no Brasil a gente cultuou cerca de 16. E bicho em África é... nossa, cento e porrada, sabe? E caralho, não fazia ideia disso. E porque é baseado, tipo, na ancestralidade. Pessoas que passaram pela terra e tiveram, enfim, feitos e tal. E por cidades, enfim, todo... Cada área, assim como é no Brasil, cada região, cada tribo tem sua forma de cultuar. Aquela entidade, aquele orixá de uma forma diferente e tal. E tribos designadas para orixás específicos e etc. Então, e aqui no Brasil, a Umbanda, ela já é 100% brasileira, tá ligado? Ela é muito baseada no catolicismo por conta daquela coisa do... Meu Deus, me faltou a palavra agora. Sincretismo religioso. Sincretismo. E... que era isso, né? Tipo, ah, não sei o que... Não, não, algum não, relaxa, senhorzinho. São Jorge, tamo junto. Não, jamais. E aí mantiveram isso. E a Umbanda se baseia nisso por conta do... E outras entidades também que vieram aqui, que estiveram por aqui. E... E voltam, né? Digamos assim, para serem cultuadas aqui nos tempos atuais. Eu tinha cagaço de Exu. Porque a representação do Exu é um bagulho que, assim, para quem é cristão, é um demônio. É diabo. É o diabo. E a gente não acredita em diabo. É, então, isso foi uma parada. E por isso que o Flo é foda. Outro dia, conversando com o Alê Santos, da vez que ele veio presencialmente aí, a gente estava falando sobre isso. Porra, mas Exu, cara, Exu é tipo o diabo, tá? Aí ele foi falando de porquê que é o diabo e tal. E ele me falou um bagulho que eu fiquei assim, caralho, que interessante, não fazia ideia. Que a dualidade é que ou um ser é bom ou um ser é mal, isso é coisa do cristão. É cristão, né? Tá ligado? Porque, assim, sei lá, no candomblé, ele pode fazer as paradas lá, depende de qual que é a vibe do bagulho. Pode ser mal, pode ser bom, pode não sei o que. Cara, é, não, mas isso que é a parada de conceito, e até volta no que a gente falou no início, a parada de conceito bom, tal, 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 e volta até no parada do cancelamento das pessoas, tipo, ah, você tá totalmente errado, como se elas nunca errassem, tá ligado? Exatamente. Busca perfeição. A parada de bom e mal, no candomblé, ela é muito mais difícil de ter, e quando até alguém pensa isso, a gente já corrige, já fala, bicho, não, você tá cristianizando o orixá, porque o orixá, ele é humanizado no sentido, ele é um deus na nossa coisa e tal, mas ele é humanizado no sentido, tipo, ele sente ciúme, ele sentia tesão, ele sentia raiva, ele saia na porrada, ele conquistava tribos, ele fazia guerra, entendeu? Então, tipo assim, ele não era, ah, sabe, uma coisa maravilhosa, não, tipo, ele, as também, as orixás, né, femininas que tem, então, tipo, não tem essa coisa de, ah, ele é, ele, ele é um coisa, um anjo, é uma coisa de, sabe, de tudo e faz só coisas boas. Não, ele sentia. Ele não é plano. É, tinha de uma humana, ele foi um cara que passou aqui e ficava puto, ele ficava feliz, ele saia, ele conquistava gente. Ah, então, o orixá também é um cara que passou aqui? Então, sim, tem, 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 tem a, 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 tá me faltando muitas palavras hoje, mas tem a, a vertente de, de mitologia, que sim, que orixás estiveram, tem as vertentes de, tipo, orixás, por exemplo, que a gente chama de orixás funfun, que são, são os orixás brancos, são os que criaram a terra, então, eles são, é, como se fosse um outro patamar, mas tem como se, tem que, o que tá nesse patamar aí? É, como, como fala Oxalá, Olorun, que é o nosso deus, Oxalá, então, tipo, Batalá, então, é como se fosse um outro patamar, tem o nome dentro da religião e tal. Tá. E tem os orixás que, que, que viveram a terra, que fizeram guerra, que fizeram, conquistaram tribos, que foram reis, rainhas e tal, como eu citei aqui, Ogum, é, não sei, é, também não quero dar nenhuma, a, 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 informação errada, mas já ouvi dizer que em Nigéria, uma cidade que eu não lembro qual agora, tem um túmulo de Ogum, entendeu? Interessante. Então, assim como a gente falou de, 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 de Exu aqui, e as pessoas associam muito ao, ao diabo, mas, cara, é, exumidamente, Exu é caminho, é vento, é tudo aquilo que, que, é o nosso corpo, sabe? Exu no, no Candomblé, a gente chama de bara, que é, que é o corpo, ará é corpo, então, tipo assim, é o nosso corpo, é a nossa vontade, é a nossa ganância, é o nosso desejo, é, são as nossas sensações, mais perto do humano, mais perto do humano, Exu é o que faz a transição do humano pro, pro, pro Deus, vamos dizer, entende? Então, tipo assim, o Exu, ele é basicamente isso, ele é caminho, ele é fogo, ele é força, ele é, ele é, ele é, 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 é o desespero, ele é o caos também, entende? E isso, eu digo tudo nos melhores sentidos das palavras, a chama, então, e as pessoas associam muito primeiramente por conta do racismo religioso ao diabo, mas, por conta de que, como é que se chega agora e fala isso que eu tô falando agora e fala assim, não, Exu é luz, eles precisam falar, o quê? Até gente que é do Candomblé, tem, 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 muita gente, não, mas também tem essa visão, tipo, não, peraí, o quê? Não, Exu é luz, Exu me ilumina, Exu me dá, me dá, me dá, me dá verdade, verdade, entendeu? Até quando acontece alguma coisa ruim na minha vida, eu falo, não, tudo bem, Exu, sabe de todas as coisas, como as pessoas usam pra Deus e tal, e as pessoas não iriam fazer essa associação de cara, elas iam ter uma resistência pra isso. Por isso que eu acho muito importante, falei sobre isso até no Poucas do Cauê, que mais pessoas com relevância, mais artistas, não todas as pessoas com relevância, mas mais pessoas midiáticas, que são do Candomblé, que são da Umbanda, falem, bicho. Obrigado por ter assistido mais este corte, e agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica, que é o inglês, o inglês é fundamental, cara, se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui, isso é muito verdade, se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês, que é muito importante, cara, tem um curso muito fera da wiseapponline.com.br.flow, ok? Esse é o link pra você acessar, que, pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali, tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática, tem também documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora, e muitas outras coisas. Vai lá conferir, vai aprender inglês, que é importante, wiseapponline.com.br.flow. Música 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 Música